Bem-vindos, Ariana aqui é o nosso canal, muito obrigado pela sua visita aqui, ok? Você é novo no canal, se inscreva, dê seu like e compartilhe nossos vídeos, como também ative o sininho porque saiba, todo mês teremos previsão do seu signo aqui no nosso canal, te garanto, sempre em dois vídeos para não ficar extenso, vídeo 1 e vídeo 2, esse é o vídeo 1 falando da primeira, segunda semana do mês de julho 2019 saber do segundo, quer saber? Você vai sempre no final aqui da tela desse vídeo aqui, no final do vídeo é só você clicar na tela final aí, já vai para a sua previsão respectiva, muito obrigado pela sua visita vamos saber, arianos, como é que vai ser para você aí, essa primeira e a segunda semana do mês de julho 2019 vamos lá, boa sorte para você, muita energia e sempre bem-vindo ao nosso canal, ok? vamos lá, primeira semana, segunda semana saiu a carta da raposa e a carta dos peixes, ok? a carta que não amou, a carta da raposa, ela representa uma carta de alerta para vocês, arianos cuidado no relacionamento de vocês aí, pessoas próximas, tentando afetar aí nessa primeira semana o seu relacionamento, ok? mas é o seguinte, o lado espiritual de vocês estão bastante ativo para indicar qual é a melhor, né? é para você sair dessa, ok? Mas cuidado aí para o casal, pessoas próximas, tentando afetar o seu relacionamento já na segunda semana saiu a carta dos peixes, a carta dos peixes representa a abundância então é um momento de sentir muito amor para o casal, muitos momentos bons para ser vivido, ok? muita abundância, para os solteiros também pode estar chegando alguém especial aí que pode trazer muito amor para vocês, arianos, ok? vamos saber então aqui do trabalho, trabalho e finanças, como é que terá para vocês aí essa primeira e a segunda semana aí de julho, vamos lá muita energia positiva vamos lá primeira semana segunda semana saiu a carta da torre e a carta do livro primeira semana do trabalho e finanças aqui, a ariano, saiu a carta da torre ela representa, ela fala de reclusão, a carta da torre, né? você é um pouco mais pensativo essa semana, nessa primeira semana, um pouco desanimado, né? ok? a sua despiritual está um pouco baixa, você é mais fechado, mas é um momento para meditar, né? um momento para meditar, para você se conhecer melhor, para afetar melhores problemas e nisso a gente sempre, quando está interiormente, a gente busca alternativas, como também estudos se preparando melhor, você aí que está desempregado, ariano, ok? tanto que na segunda semana aí saiu a carta do livro a carta do livro, ela favorece aos estudantes, né? para cursos, para testes de emprego, né? você terá sorte, né? para seleção de trabalho então você tem uma boa preparação e você está muito disposto, né? a novos pontos de vista para crescer em sua vida profissional então você adquirindo conhecimento para quando chegar realmente a oportunidade você está aí, né? passar na seleção e ter sorte para passar na seleção aí de trabalho, ok? arianos, vamos saber da saúde como é que será a saúde então nessa primeira e segunda semana aí do mês de julho vamos ter uma energia positiva primeira segunda semana saiu a carta do sol e a carta da criança primeira semana na saúde para vocês aí, ariano saiu a carta do sol a carta do sol é um período assim de sorte você é um período que está com muita sorte muita proteção de luz proteção divina, ok? então é um momento de recuperação para você aí em relação à sua saúde, ok? você pensando muito em alternativa para você cuidar mais aprendendo a se cuidar mais e decidir os sinais que o seu corpo está te dando essa é a primeira semana aí do mês de julho na segunda semana saiu a carta da criança ela representa fertilidade, viu? então aí para o casal que está planejando gravidez a primeira semana, a segunda semana aqui é o momento oportuno caso não haja a previsão do casal então é melhor se prevenir, ok? também pode estar chegando pode ser também representar a chegada de um novo membro na família não necessariamente filho, ok? mas é um momento que você está com bastante vitalidade aí na sua saúde então você está com muita energia tanto fisicamente, mentalmente como espiritualmente, ok? esse foi o nosso primeiro vídeo para saber do segundo você vai na tela final aqui agora o clico e já vai para a sua previsão respectiva para o segundo vídeo muito obrigado